Olá pessoal, sou Andação Guacha, maravilhoso! Vou preparar para vocês, meu irmão, uma parada que eu procurei na internet, como é que faz, e no vídeo que eu vi não tinha nada a ver. Se chama uma bebida feita com... Alcatrão! Mel, apagar, né, que ninguém está me patrocinando essa porra, né, e limão. E para dar aquela esquento, aquele esquento, que as orelhas fiquem inchadas, romã, isso é uma bebida afrodisíaca, não tem na internet encanto nenhum ensinando como é que faz isso, entendeu? Mas primeiro, né, como todo bom cachaceiro que não é patrocinado, vamos dar um requinte, né, porque tem que molhar o bico. Deixa eu botar isso aqui, que demais! Gelado! Vai, bora lá! Essa bebida é sério mesmo, foi um padrinho meu chamado Ronaldo Glow, doido, que me ensinou, disse, olha, naquele dia que tu quiser dar aquela namorada rocheira, faz isso aí, bota na geladeira, toma um calicezinho geladinho antes daquela madeirada, cai as orelhas, olha. 250 gramas, vai dar 250 ml aproximadamente, 250 ml de suco de limão, mais ou menos 250 ml, um pouquinho mais de suco de romã, e uma garrafa delcatrão de 900 ml. Vamos lá misturar. Agora o segredo tá aqui, aqui que é o pulo do gato. Deixa eu dar uma garrafa. Isso aqui é chá, chá. Chá do bom, daquele celular. Meu padrinho, meu padrinho, ele disse que pra fazer tem um segredo, o pulo do gato. O pulo do gato na minha filha. Você não vai encontrar isso no YouTube, em lugar nenhum. Pode procurar aí. Receita de alcatrão, mel e limão. Vem o alcatrão, que isso daqui é jureta e hemorrota, e faz bem a mulher naqueles dias, que está estranha, né? Que é uma bebida quente, uma bebida quente. Vem o limão, que é vitamina C, que repõe vitamina no corpo. Vem o mel, que lubrifica e faz um docinho. E vem o que mesmo, que eu esqueci, mas não falei pra receita. Vamos lá. A gente vai pegar meia garrafa do alcatrão. Pronto. Um pouco mais de meia garrafa. A gente vai dar aquela esquentada no fogo. Quando começar, quando começar a ferver, que ia começar aquelas leves bolhas, aí a gente vai jogar o suco de limão e arrumando. E aí a gente desliga o fogo e coloca o resto da garrafa de alcatrão. E vai ficar, ó, show e supimpa. E já já a gente adiciona o mel, que é pra gente começar a diluir. Porque o mel é um pouco mais grosso, a gente precisa dar uma mexida, né? Então, vamos esperar aí pra ver quando começar a ferver. Eu mostro a vocês. Pronto. Já tá começando a levantar as primeiras bolinhas de fervura. Tá esquentando. Esquentando, né? Tá demitido, Vidal Make. Ei, rapaz! Tá não, amor. Desculpa, é nosso lindo filho arrombado. Escuta isso, hein? É não, que é isso, querido. Eu te amo, coração, ó. Sim, vamos voltar pra cá. Ó, subiu a fervura. Beleza. Aí a gente agora vai adicionar suco de limão. Beleza. Deixa ele dar uma fervida novamente. Quando ele começar a abobulhar de novo, a gente bota o resto do alcatrão. Isso aqui vai dar hora aí, a lixada. Já pode, ó. Adicionando. Isso vai ficar bom, viu, velho? Pode botar aquele mel baratinho que eu falei, né? Pronto. 350 gramas de mel. E agora? Mel. Espera, ó. Deixa eu ver aqui. Uma colher. Dá uma mexida ali, né? Pra... Pra melhor. Se não tá um cheiro, tá um bom. Levantou a fervura. Levantar a fervura aqui. E já desligo. Coloca o restante do alcatrão ali. Tá faltando aí. O cheiro disso aqui tá uma delícia, né? Quer ver? Fica bom também. Mel de abelha. Ou então mel de engenho. Aquele... Mel bem grosso. Preto. Fica show de bola. Imagem. Depois, só botar numa garrafa, botar na geladeira, deixar esfriar lá, do dia pro outro. Ó, depois que esfriar, pode tomar aquele calicezinho que você vai sentir uma feitura, meu filho. E a patroa que vai gostar, viu? Aqui é jureto, que é amorróbico, faz bem a saúde e faz bem pra mulher naqueles dias que ela não está nos dias. Aí agora, levantou a fervurinha, vamos pro restante. Pronto, pessoal. O ingrediente são esses, né? Vai estar na descrição do vídeo aí. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva. Quem quiser dar like, dê. Quem quiser dar dislike, dê também. Quem quiser comentar aqui, comente. Foda-se! Porque o bom é viver a vida e fazer as coisas do jeito que ela é. Obrigadão, pessoal. E já já vou estar tomando um calicezinho pra mostrar pra vocês, ok? Agora, pessoal, tô esperando dar uma esfriada. Essa bebida, ela deu aproximadamente em torno de 1 litro e 600 ml. 1 litro e meio. Eu vou dar mais uma completada com alcatrão, porque eu tenho outra aqui. Que é pra ela ficar bem dosada. Porque, geralmente, quando a gente faz alguma bebida assim, a gente sempre procura ali 60% da bebida, 40% das misturas, né? Dessa vez, eu vou aumentar mais um pouco isso. Eu vou botar ali em torno de 70% do alcatrão. E 30%, contando, né? Que deu meio litro, aproximadamente. E o mel junto com o romã, o limão. Deu aproximadamente 750 ml. Então, 900, 750 ml vai dar aí em torno de... Eu não sei. Calculem aí, que aí é o problema de vocês. Mas, vai ficar em torno aí de 1 litro e 600, 1 litro e 700 ml. Eu vou colocar dentro desse vasilhama aqui. Tô esperando esfriar. E já já eu mostro pra vocês como é que ficou. Pra fazer o teste. E já eu mostro pra vocês como é que ficou. Bicho danado! Não me molho, não! Agora, pessoal, é a hora difícil, né? A hora de ver como é que tá. Eu adicionei mais cerca de 400 ml do alcatrão, né? Pra ficar em torno aí de 1 litro e 400 de alcatrão. Acho que não chegou a 500 ml, não. Chegou a 400 ml, né? Por aí. Uma quantidade suficiente. Feito desse, mais ou menos 1 litro e meio suficiente. Porque, como eu adicionei 350 gramas de mel, adicionei também 250 ml de suco de limão e mais 250 ml de suco de romã. Então, pra ficar uma bebida aí proporcional, balanceada, mais ou menos com o teor de alcatrão entre 60 e 70%, eu fiz esse balanceamento. Então, tem em torno aqui de 1 litro e meio de alcatrão, não é? E agora, bora provar. O segredo, como eu disse, é dar a frambada. Bota metade da garrafa de alcatrão. Deixa subir uma fervura. Joga o limão. Joga o suco de romã dentro. Bota o mel, mexe. Depois, despeja o restante do alcatrão, que é pra dar aquela balançada. Tá aqui. De preferência, colocar na geladeira. Que é pra ela ir apurando. E cada dia que se passa, ela vai ficar mais doce, ela vai ficar mais gostosa. E na hora de usar... É isso aqui, amigos. Skol. Porra demais. Mas até lá, pessoal. Vai lá, faz o que quiser. Tchau. Quero mate. Tchau.